Boa tarde, meus amores! Vamos para a nossa aula de ciências, né? Com a imagem muito bonita sobre o sol aí, que hoje nós vamos trabalhar sobre a luz solar, né? Então, o que que tá falando aí? Vocês vão pegar o livro na página 38 e a tia vai explicar a página 38 até a página 40. E depois eu vou passar as atividades que vocês vão copiar e responder no caderno, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro aí, como percebemos a luz solar? É já, já é a hora de levantar. Por quê? Porque o sol apareceu. O sol é responsável por iluminar e aquecer o planeta. Além disso, faz como que existam os dias e a noite, até mesmo as estações do ano. Vamos entender como a luz solar pode nos ajudar. Olha que imagem bonita aí, gente, tá vendo? Muito bonita do sol, né? Qual que é a importância do sol? A importância da luz solar para os seres vivos. O que que será que ele é tão importante? A luz do sol é necessária para a existência na vida na Terra, pois seu calor mantém o planeta aquecido. Essa parte do calor já pode ser debatida quando falamos sobre o efeito estufa. Estufa. Se não fosse os gases da atmosfera, os raios solares esquentariam muito o dia e sua ausência à noite congelaria tudo por aqui. Então, gente, nós temos o efeito estufa aonde que rebate o gás da atmosfera, onde que a gente tem uma sensação. Tem dia que tá mais quente, tem dia que tá mais frio, né? Tem vez que, por causa das estações do ano, é muito frio. Então, nós vamos passar para a página seguinte. Vamos continuar aí. A luz solar é essencial para as plantas que possam aviver. Elas utilizam dessa luz para reproduzir seu próprio alimento, por meio de um processo chamado fotossíntese. Na fotossíntese, as plantas usam água, sais minerais que elas absorvem do solo, gás carbônico que absorvem do ar e luz solar que capitam pelas folhas. Pronto. Eis a receita para que elas gerem seu próprio alimento. A glicose é um tipo de açúcar. O mais bacana ainda é que elas também produzem o oxigênio que nós e nos animais, que usamos para respirar. Então, deixa eu explicar. O que que acontece? Todas as plantas têm aquele doce, a laranja, o morango. Então, aquele doce das plantas, o natural, é chamado de glicose. E a glicose é feita pela fotossíntese. O que que a gente necessita da fotossíntese? O que que a gente precisa para fazer o processo da fotossíntese? Água, sais minerais, gás carbônico e luz solar. Essas aí. Então, isso daí é muito bom para as plantas, para nós e também para os animais. Tá certo? O uso da luz solar pelo ser humano. A luz do sol também é muito importante para os seres humanos. Precisamos de uma substância chamada de vitamina D. Todo mundo já ouviu falar da vitamina D? Que é produzida pela nossa pele quando exposta à luz solar. Essa vitamina é responsável, entre outras coisas, por aumentar a absorvição de outro elemento importante, o cálcio. Por nosso organismo e como isso fortalece os nossos ossos e os nossos dentes. Vale a pena lembrar que a exposição diária ao sol para a produção da vitamina D deverá ser feita sem protetor solar. Mas com o tempo e o horário determinado. A gente tem aquele horário marcado para poder tomar o sol da vitamina D. Tá certo? O tempo, cerca de 15 minutos para as pessoas de pele clara e de 1 hora para as pessoas negras. O horário, antes das 10 horas e depois das 4 horas. Por quê? Senão esses horários é muito quente, fora desses horários. Tá certo? Então nós temos esses horários. Até as 10 da manhã e depois somente as 4 da tarde. Esse sol, que a tia falou, esses horários, é o que fazem a nossa vitamina D. E a vitamina D é bom para o cálcio, porque fortalece os ossos e os nossos dentes. Tá? Além disso, alimentamos-nos de diversas plantas que dependem da luz solar. Como? Quais as plantas que dependem? O alface, a rúcula, a cenoura, a carne dos animais que também comem plantas. Tem alguns animais como o frango, tem o frango, a galinha, ele come de tudo. O porco também come de tudo. Então esse aí é onde que eles comem as plantas e que fortalece para a gente também tornar a vitamina D. Agora, a outra forma também é outra forma de uso, converter a luz solar em energia elétrica. Isso aí a tia já falou para vocês, né? Usando painéis solares. Esta é uma energia que não causa dano ao meio ambiente. Está vendo essa casa aí? Está cheia desses quadradinhos que é para remeter a luz solar, né? A luz, a energia solar que não polui o ambiente. Viu só como tudo está relacionado? Nós precisamos das plantas e dos animais e todos precisamos de um elemento do ambiente para nos desenvolvermos. Essa linda organização é feita pela natureza. Deve ser respeitada por todos. Gente, tudo que nós estudamos sobre a água, sobre o ar, sobre o solo, a luz solar, um depende do outro. E o ser humano, o ser vivo, no modo geral, eles precisam desses elementos. Por isso que devemos preservar esses elementos. Tá certo? Essas partes que a tia acabou de ler para vocês, que começa da página 38, vai a 40, eu vou dar perguntas, certo? Vai estar lá as perguntinhas para vocês copiar no caderno e responder. Agora, eu vou explicar para vocês que eu vou dar uma tarefa para o dia 12 do 4, que é a página 41, 42 e 43. Vocês vão fazer a leitura e vão explicar cada utilidade que eu estou perguntando aí na tarefa. Por que que a tia não vai? Isso daqui eu já expliquei tudo. Sobre o ar, sobre a água, sobre o solo, tá? Então, vocês vão fazer a tarefinha e depois, no dia da correção, a gente vai fazer um debate. A tia quer saber o que vocês entenderam sobre isso. Por isso que eu quero a leitura e responder atividades que eu pedi. Tá certo? Então, ó, só para vocês terem noção de como será feita essa tarefa. Aqui, como cuidar do ar. Então, na tarefa, a tia está perguntando para vocês como, o que a gente tem que fazer para preservar, tá? Aqui do ar. Tem uma parte, vai usar o nosso livro mesmo. Aqui. Evitar usar automóveis para distâncias pequenas, buscando andar mais a pé, de bicicleta, usar transporte coletivo, como ônibus e metrô. Então, vocês vão fazer vários pontos. Não precisa ser muitos, gente. Vários pontos do que a gente precisa preservar. E aqui, no nosso livro, da página 41 até 43, tem tudo. É só vocês, não precisa colocar muita coisa. Só vocês lerem, interpretarem e depois fazer cada um. Com a ajuda da mamãe ou de um responsável que ajuda vocês. Tá certo? Ó, um beijão. Estou esperando vocês amanhã para a nossa correção, que também a tia vai corrigir sobre o solo. Lembra que ficou da aula passada? Então, eu também vou fazer a correção do solo. Tá certo? Vou fazer do solo e da luz solar. Essa parte que a tia explicou aqui vai ficar de tarefa. Tá bom? Um beijo. Até amanhã. Tchau.